Oi Sônia, tema de hoje, como se relacionar bem no ambiente de trabalho. Nossa, esse é um grande desafio das empresas do século XXI. Primeiro, quando a gente fala sobre comunicação e comunicar bem, não é você falar pelos cotovelos, não é você falar bastante, aquele funcionário eloquente que chama a atenção dos clientes, dos colaboradores, dos seus colegas de trabalho e dos diretores da empresa. A comunicação acontece quando a outra pessoa entende o que eu faço. Eu vou passar agora para você uma técnica do EPP. Grave na sua cabeça, é fácil, EPP, para você se comunicar bem no seu ambiente de trabalho. E você vai se destacar bastante, eu tenho certeza disso. Então o E, evite fofocas. Olha, complicado quando a gente tem aí pessoas no ambiente de trabalho, pessoas que se relacionam, pessoas que são colegas de setores que passam informações que aquelas informações não são verídicas, não são verdadeiras, ou aquelas informações não vão agregar valor à empresa. E é complicado, porque depois que você fala, já era. Por mais que você goste de um colega de trabalho, você soube que esse colega de trabalho fez algo errado, e aí vem algo na sua cabeça, você precisa pensar, eu posso ajudar, eu posso contribuir, o que eu vou ganhar com isso? Então se você não pode ajudar, se você não pode contribuir, se você não pode fazer com que a situação se resolva, você mantém a inerte, apenas ouça, caso o seu colega venha te procurar. Então do EPP é, evite fofocas. E o P, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Tem uma escritora chamada Ellen Keller, uma escritora norte-americana, ela é best-seller, muito inteligente, gosto muito dela, e ela então disse assim, olha, quem pouco lê, pouco fala, e quando fala, diz o que não deve. Então se você quer ajudar as pessoas, ajude, Mas se você quer ajudar, então você precisa ter conteúdo, ou seja, você precisa ter uma experiência, você precisa ter leitura, você precisa ter, buscar novas informações. Você conhece pessoas que falam demais, ajudam pouco, e quando falam, sabe, só mesmo, fala a mesma coisa várias vezes, e fala da mesma forma, só para encher linguiça, encher tempo, e tomar o tempo seu e de outras pessoas, e geralmente, e tem muitas pessoas que não agregam valor em relação a isso. Quer ser um bom comunicador? Então leia, leia bastante. O seu sucesso no trabalho começa na sua casa. Ajude as pessoas da sua casa. O seu ambiente de trabalho é uma segunda casa que você tem. Seria até um preonasmo, porque você já conhece, ah, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. É verdade. Então mantenha esse ambiente de trabalho tão prazeroso, tão gostoso, como o ambiente da sua casa. Tem aquelas pessoas que dizem, poxa, já é hora de ir embora, que pena, eu queria passar mais tempo aqui do que ir pra casa. Aquele ambiente perturbador. E uma dica pra você, do EPP e para o terceiro P. Implante na sua empresa a oração do bom dia. É maravilhoso. Independente de quantas pessoas têm religiões diferentes. O Pai Nosso é uma oração universal. Se tem um evangélico, faça, ore uma oração. Então, faça com que esse é evangélico, faça uma oração maravilhosa. O católico, reze o seu Pai Nosso, o seu Ave Maria. E vamos, assim, dar as mãos, vamos juntar e vamos pedir a Deus mais bênção, mais realização para o nosso dia a dia. Então, já que o tema de hoje é como se relacionar bem no ambiente de trabalho, nada melhor do que começar o dia com o coração cheio do Divino Espírito Santo, de novas informações, buscar a ajuda de Deus e iluminação para que a gente enfrente esses problemas no nosso dia a dia. Então, do EPP, só relembrando, é... Lembra do E? É evite fofocas. Isso mesmo. É evite fofocas, o P, palavras. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Saiu, já era. Então, do EPP, o terceiro, pense antes de falar. E, olha, a melhor forma de você pensar antes de falar é você fazer perguntas, assim, antes de você emitir a sua opinião. Eu vou dar um exemplo. Analise essa frase que eu vou colocar aqui para você na tela. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Pronto, olha só. A frase é essa. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Agora, veja só a questão da ênfase que eu vou dar em algumas palavras. Por exemplo, eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Eu não. Mas a Sônia, o Paulo, o Carlos, entendeu? Outra pessoa falou, eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Viu como mudou o contexto da frase? Agora, observe. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Dizer? Não. Eu passei o e-mail, passei a mensagem no celular, eu mandei uma carta, um telegrama, mas dizer, eu nunca disse. Viu também como mudou o contexto? E olha só esse exemplo. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Não, roubou não. Ele pegou emprestado e esqueceu de devolver. Certo? Então, assim. E outra. Eu nunca disse que ele roubou dinheiro. Então, pode ter sido um cheque pré-datado, pode ser ouro, pode ser diamante, mas dinheiro eu nunca disse. Viu só? Uma frase, você tem várias atenuantes. Uma frase, você tem várias formas das pessoas terem seu próprio pensamento. Então, assim. Cuidado. Só fazendo a revisão do APP. Evite fofocas. Cuidado com as palavras que você fala. e pense antes de você falar. Eu acredito que você vai dar uma guinada muito grande nas atitudes que você tem hoje. Pense nisso. Mande um e-mail aqui para o programa Vocações Sugerindo Temas, Pautas. E, olha, um grande abraço para você. Muito sucesso. Um grande abraço. Pedro Júnior. Música 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 Música